E a crônica, nesses dias, vem diretamente aqui do Haiti. Quando houve o terremoto, no dia 12 de janeiro de 2010, uma das maiores estruturas que caiu foi o Palácio Presidencial. O Palácio do Governo, uma cúpula linda, parecendo aquela casa branca lá de Washington, ela se partiu e caiu, e mais de 200 pessoas morreram somente dentro do Palácio do Governo. E esse símbolo da nação, esse símbolo de força, de liderança, ficou caído. Quando eu vim aqui ao Haiti da primeira vez, quando completou um ano do terremoto, a gente estava lá na porta desse lugar. E toda a nação, fizemos um culto com 50 mil pessoas para poder orar a Deus e pedir a graça de Deus nesse um ano do terremoto. Mas quando a gente olhava e via aquela estrutura caída, a nação não tinha força para reagir. Para você ter ideia, um ano depois do terremoto, somente 3% dos escombros haviam sido retirados. O que aconteceu? Eu voltei para cá agora e descobri que todo o Palácio Presidencial foi arrancado. Sabe o que me disseram? Me disseram que o problema da nação era que estava caído o Palácio Presidencial. Quando os haitianos olhavam para aquele palácio, que era o símbolo do governo, eles desanimavam e diziam, ah, se o nosso líder da nossa nação, se os homens que dirigem o país estão nessa situação, que dirá a gente? Sabe onde o presidente do país morou durante muito tempo? De favor, na casa do prefeito. Agora arrancaram tudo. Sabe o que aconteceu? Eu estou aqui no Haiti, 4 anos depois do terremoto, e eu estou vendo outro país. Mas tudo desenvolveu, tudo melhorou. Lógico que não nos padrões que a gente gostaria, ou nos padrões que a gente vive no Brasil. E qual a lição que a gente tira disso? Muitas vezes, sabe o que retém o nosso crescimento e o nosso avanço? É ficar vendo as ruínas do que passou. Por exemplo, a pessoa teve um namoro, e aí ela terminou esse namoro de uma forma ruim, mas ela fica olhando lá as cartas do ex-namorado, ela fica lembrando, e ela fica olhando para as ruínas, e dizendo, ai meu Deus, como é que eu vou para frente? Olha o que eu vivi, olha a situação. A pessoa faliu, quebrou financeiramente, e ela não consegue avançar. Por quê? Porque ela fica ali muitas vezes com aqueles cheques sem fundo, fica ali olhando e dizendo, ai, o que eu posso fazer? Olha o que fizeram comigo, me passaram para trás, me enganaram, meu sócio fugiu, levou meu dinheiro. Posso te dizer uma coisa? Enquanto a gente olhar para as ruínas, nada vai para frente. Enquanto a gente ficar olhando para os escombros, a gente vai ficar preso a um passado de dor e tristeza. Meu conselho para você, sabe qual é? Hoje, agora, aqui, arranca as ruínas do palácio que caiu. Pode ter sido palácio um dia, mas hoje é ruína. Então, joga fora. É melhor ter nada no lugar, e poder reconstruir algo novo com Cristo, do que você ficar ali olhando para o passado, e chorando. Eu passei agora, antes de vir aqui para a gravação, e eu vi lá de longe, que o palácio foi arrancado. Ou seja, os haitianos estão com ônibus novo, podem fazer algo novo, e por isso a nação voltou a crescer. Faça o mesmo com você. Tem ruínas? Tem escombros? Arranque isso tudo fora, joga fora, começa do zero, Cristo vai te dar a força para fazer algo novo, e algo lindo, para a glória dele.